Os consumidores do setor financeiro estão divididos. 45% das pessoas dizem preferir a centralização, ou seja, reunir todos os seus produtos e soluções financeiras numa única instituição. Já 55% dos bancarizados no Brasil optam pela multibancarização, ou seja, estão disponíveis para se relacionar com diversas instituições financeiras e optar pelo melhor que cada uma delas pode oferecer. Diante desse cenário fica a pergunta, é melhor para sua marca competir ou cooperar? Eu sou Marcel Bonzo, líder de negócios para a indústria financeira, com foco nos grandes bancos. E eu sou a Patrícia Moreira, líder de negócios para a indústria financeira, com foco em fintechs. E hoje a gente vai trazer alguns insights para ajudar você a escolher a melhor estratégia de marketing para a sua empresa. Se você é uma marca do segmento financeiro, seu próximo cliente provavelmente já é cliente de outra marca. O cenário que a gente vive hoje é um cenário de um grande roubamonte. E o desafio é conquistar um consumidor que já é cliente de outra marca e fazer com que ele escolha a sua marca como principal. Os consumidores brasileiros desejam menos complexidade. Eles desejam mais organização e simplificação da sua jornada. Eles querem poder gerenciar todas as suas coisas, investimentos, conta corrente, seguros, tudo num único lugar. O Open Finance permite que as marcas atendam a essa demanda, pois possibilita o compartilhamento de dados e serviços financeiros de maneira transparente e regulamentada. Ou seja, os consumidores, através dos agregadores ou até mesmo do seu próprio banco, poderiam, através de uma única plataforma, gerenciar todos os seus produtos financeiros. E a boa notícia é que há uma visão favorável ao Open Finance. 72% dos brasileiros estão positivos com o programa no Brasil. Quando estimulados, estão abertos a compartilhar seus dados com outros segmentos em busca de melhores ofertas e serviços financeiros. Para a Gen Z, a abertura ao ecossistema está ainda mais evidente. E uma das principais tendências do Open Banking é o Embedded Finance, que permite que marcas financeiras integrem seus serviços a produtos e serviços não financeiros. Como, por exemplo, quando um consumidor pode comprar um carro financiando através de uma plataforma de e-commerce. O Embedded Finance é a quarta onda de evolução digital do setor e tem o potencial de gerar mais de 7 trilhões de dólares em 10 anos. Diante de um mercado tão competitivo e de tantas oportunidades, é preciso se diferenciar. E as marcas podem conseguir isso competindo com os ativos que possuem e reforçando suas competências centrais. Ou podem optar por cooperar com outras empresas que tenham uma solução ou expertise que ajude a você a acelerar a sua adaptação a esse novo mercado. Cooperar, nesse contexto, significa enxergar o seu negócio como uma plataforma de oportunidades. Ou seja, os dois caminhos, competir ou cooperar, são possíveis. No Google, as buscas não param e nem os insights. Fique atento para mais oportunidades que podem acelerar os seus negócios.